Já vamos pro jogo, já vamos pro jogo, porque a gente é rico, mas ainda falta muita coisa pra gente fazer. E a gente nem se decidiu se a gente vai se casar com o mano Sebasti ou se a gente não vai se casar com ele, porque a gente já é casado com o Sam, né? E eu não quero pedir o divórcio. Aí eu quero ver se o mod de casamento comunitário lá, que você casa com o modo de gente, ele tá funcionando. Se a gente vai funcionando, a gente casa com o Sebastião também. Vamos falar com o nosso mano. O que é? Ei, fiz algumas panquecas instantâneas pra você, aproveite. Instantânea? Instantânea? Poxa, Sam. Você ficou o dia inteiro em casa e ainda não aprendeu a cozinhar? Você me preparou panqueca de saquinho? Nossa, tá louco, hein? Que? Nunca aprendi... Eita, nunca aprendi a cozinhar, mamãe sempre fazia isso. É o quê? Ah, que tristeza, gente. Será que o Sebastião é um marido melhor? Porque assim, o Sam, ele é belo. Porém, ele é útil. Acho que útil é uma palavra, assim... Muito forte. Eu acho que ele não é útil, cara. Ele só curou meu olho. Ele... Ah... Tá, né? Fazer o quê? É sobre isso. Não sei se ele... Se ele foi uma boa... Um bom investimento aqui, não. Meu gatinho. Oi, gatinho. Pão. Pão. É uma palavra complexa, é, mano. Ele não consegue me ajudar aqui nem na... Na colheita. Quanto mais a vida. Deixa eu montar aqui no meu pangaré. E vamos entregar o óleo pro prefeito. Afinal, foi o que ele pediu pra mim, né? Ele pediu que eu entregasse o grande óleo. Não sei pra que que ele quer. Não sei o que ele vai fazer. Porém, quem sou eu pra julgar? Será que o prefeito tá na casa dele? Eu não me recordo agora qual é a casa do prefeito. Essa daqui? Como que eu desço do cavalo? Meu Deus, como que eu desço do cavalo? Gente, eu não sei descer do cavalo. Ah, aqui. Essa é a casa do prefeito? Eita. E sua amiga do prefeito? Isso você não pode dizer que eu roubei, hein? Você não vai vir amanhã à noite? Se você aparecer pela janela de trás, ninguém vai perceber. Eita. Assim. Se alguém aparecesse pela minha janela de trás, eu acho que eu perceberia. Gostaria de ver você com mais frequência. Sei que você tá ocupado, mas você não pode reservar um tempo para mim. Quero vê-lo amanhã. Entendi. Alguém quer a janela de trás do prefeito. Complexo. Será que é por isso que ele quer o óleo? Ah, prefeito. A cada hora é pior, mano. Eu preferia não ter lido esse bilhete. Eca, você está toda suja. Eita, como assim eu tô suja? Por que eu tô suja? Eu não tô suja não, Biscate. Você tá querendo apanhar? Aff. Vê se pode, mano. Me chamou de suja? Eu queria falar com o Sebastião também, né? Mas temos que ter prioridade na vida. Não dá pra ter tudo. Faz tempo. Eita, oi. Oi, amiga. Já aproveitando aqui. Peraí, peraí. De qual com você? Olá, olá. Tudo bom? Tudo suave? Deixa eu ver se o seu filho tá em casa, assim, só pra meios de pesquisa. Onde ele está? Peraí. Eu amo isso. Como você sabia? Olha, eu sei de tudo, amiga. Você não tem ideia. Deixa eu ver. Por que estou sorrindo? Eu acho que estou mais feliz ultimamente. Sério? É. Por que será? A gente tá namorando? Peraí, deixa eu ver. Como que eu abro o menu mesmo? Aqui, é esse daqui. Meu Deus, ele tá solteiro. Mas, enfim. Como ele tá solteiro, sendo que tá com o buquê? Não entendi. Não entendi. A gente tá namorando ou não tá namorando? Será que o mod bugou? Eu acho que o mod bugou, mano. Peraí, vamos fazer o seguinte. O que eu tenho que fazer pra casar com ele? Eu tenho que dar aquela concha estranha? Guardar aqui a concha. Tá, eu vou dar a concha pra ele. Vamos ver se vai dar. Você já é casado, tarada. Tô chocada. Gente, eu tô chocada. Ele me deu um fora. Me chamou de tarada. Você já não é casada? Rapaz, não. Assim, eu posso explicar. Eu fiquei bem triste agora. Eu não esperava que ele me chamasse de tarada. Assim. Com todo respeito. Pelo menos a gente já tirou essa dúvida, né? A gente já tirou essa dúvida. Então não vai rolar. Eita, eita, eita. A motoca. A motoca do rapaz. Em Minaco. Estava prestes a sair. Diga. Cuba, quero mostrar uma coisa. Entendi. E me chamou de tarada. E me chamou de tarada. Oi. Ai, meu Deus. Que romântico. Gente, que romântico. O Sam não faz isso em casa. Aquela é a cidade de Zuzu de longe. Ah. Diga. Venho aqui sempre que quero me distanciar de tudo e pensar. Entendi, entendi. Meu Deus. Quem você tá se quer que tá fumando? Então, o que você acha? É linda. Dá uma sensação estranha e triste. Meio feia. Você deveria parar de fumar. Assim. Eu acho que ele deveria parar de fumar. Mas eu não quero cortar o clima, né? Não quero cortar o clima. Então... É linda. Hum, não sei como dizer isso, mas sim. Entendi, entendi. Beautiful, gente. Beautiful. A cidade costumava me atrair. Mas agora eu me sinto mais feliz em casa, no vale. Isso, amigo. Fica comigo. Vira fazendeiro. Minaco. Não costumo trazer garotas para cá. Na verdade, você é a única. Aham. Aham. Entendi. Acredito. Você finge que eu sou a única que eu finge que acredito. Sabe o que eu estou tentando dizer, não sabe? Você me chama de tarada, amigo. Eu entendi o que você está tentando dizer. Meu Deus, ele vai me beijar. Ele vai me beijar. Ele vai me beijar. Meu Deus, ele vai me beijar. Ele vai me beijar. Rapaz. 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 Meu Deus, ele me chamou de tarada. Mas ele estava gostando. Ele me chamou para ir no mato. Entendi. Ok, ok. Quem sou eu para jogar? Meu Deus, eu passei a noite fora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cadê meu cavalo? Meu Deus, ele me largou aqui. Cadê meu cavalo? Cadê o pangaré? Meu pangaré está lá na desgraça da... Meu Deus, cara. E são oito horas da noite. Ai, meu Deus. Oi, amigo. Oi, suave. Ou fala comigo, caceta. Não, agora não quer falar, né? Na hora de me levar na moita, me levou. Olha aí, ele estava se fazendo difícil, gente. Ele gosta de casada, sim. Ele gosta de casada. Acho que ele estava com vergonha de falar lá na casa dele. Vai que a mãe dele escutava, né? Entendi, amigo. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu? Tudo bem, Sebastião. O seu segredo está seguro comigo. Ui, olha a mãe dele aqui, ó. Mal sabe, mulher. Mal sabe. Mal sabe o que aconteceu ali no mato. Vou voltar aqui para a casa. Cadê? O Sam. Boa noite, gracinha. Meu Deus, ele me deu boa noite. Tudo bem, amigo? Ah, mãe. Ah? Oi, tá. Agora eu até fiquei com um pouquinho de dó. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.